Eu sou Luciana Benevides e este é o programa Colóquio da TV Maracanã. A terra das Maracanãs, no decorrer de sua história, recebeu e adotou muitos filhos de outras cidades e até de outros estados. Dentre eles, um garotinho que aos dois anos veio com a família do município de Aracoiaba, no interior do Ceará, estabelecendo-se aqui no bairro Boa Vista, onde reside até hoje. Com uma trajetória intelectual e profissional marcada pela superação, ele fez de tudo um pouco, abraçando oportunidades nas áreas do comércio, administração e especialmente na educação. Mas foi através de dois hobbies, a fotografia e a pesquisa, que ele produziu um acervo de imagens históricas que desperta muitas emoções nos saudosos corações maracanauenses. O programa Colóquio de hoje dá as boas-vindas ao fundador da página Maracanau Antigo, o professor Ailton Gomes. Professor Ailton, seja muito bem-vindo à TV Maracanã e muito obrigada por aceitar o convite para a entrevista. Prazer, meu, em divulgar a história de Maracanau para todo mundo ver. Bom, professor Ailton, para começar, a exemplo da maioria da população maracanauense, você não nasceu aqui, mas veio de outra cidade, no caso, do interior do Ceará. O que motivou a vinda da sua família para cá, para Maracanau? Foi a doença do meu pai, sofia do coração e tinha que vir para a próxima da capital para poder se tratar. E como a gente já tinha parentes aqui em Maracanau, nós viemos para cá que era mais fácil. A gente tinha essa base familiar e ir próximo da capital, foi esse o objetivo. O motivo que levou a gente a sair de Aracoiaba e vir para cá. Ailton, na sua história em Maracanau, você conviveu com duas lendas da nossa cidade, que inclusive você afirma terem sido também suas inspirações. Quem foram esses nomes e o que eles transmitiram de especial para a sua formação? Bom, foram dois maracanauenses realmente que merecem a nossa homenagem, porque eles se envolveram em todos os setores da sociedade, igreja, educação, política, esporte, que foram Almir Dutra e João Guerreiro de Brito. O Almir Dutra dispensa apresentação, ele é nosso primeiro prefeito, uma longa história envolvida no Gustavo Barroso, que foi até meu professor lá. Ele era enfermeiro do Hospital de Maracanau e esportista que jogava em todos os clubes aqui, ele jogava. Enfim, ele tinha um trânsito livre em todos os setores da sociedade, onde era muito querido, prova disso a sua grande votação como primeiro candidato. E sem falar, é claro, a sua principal façanha que foi a manspaçã de Maracanau. E o João Guerreiro, esse mais desconhecido da população, mas foi uma pessoa que naquele quebra-cabeçazinha ali da manspação, se você montar todinho e não colocar aí, vai ficar uma brecha grande nessa história. Porque a manspação de Maracanau passou pela casa dele. As reuniões eram constantes, eu posso dizer isso com toda certeza, porque ele era meu sogro, a minha esposa viveu essa época lá dentro da casa dela, a história de Maracanau passou por dentro da casa dela, e eles recebiam todos os personagens famosos que a gente conhece, do Midema, do Fapema, eles passavam por lá. Reuniões constantes, onde eram discutidos assuntos, como seria a manspação, plebiscita, etc. Porque o seu João tinha uma longa experiência jurídica, por ser do cartório, por trabalhar na política há muito tempo, ele foi presidente da arena Maracanau e Maraguapa durante muitos anos, e ele tinha um grande transo com os políticos maracanoenses e do Ceará em geral. E tanto o Almir como o seu João Guerreiro, eles tinham um amor incondicionado para o Maracanau. Eles dois merecem esse resgate, essa continuidade do trabalho, que eles não puderam seguir. Você nos contou que desde criança, apesar de ter encontrado várias dificuldades, várias barreiras para conseguir a sua formação educacional, mas você sempre teve um gosto especial pela leitura, e tinha também já o hábito de colecionar livros, brinquedos, objetos em geral. Agora, quanto a esse trabalho da pesquisa e da formação, do acervo fotográfico de imagens da história de Maracanau? Quando foi que você iniciou e qual foi a sua motivação? Bom, começou naturalmente. Eu sempre gostei de fotografia, e as antigas, mas ainda, porque a fotografia para mim é como se fosse a máquina do tempo. Alguém registrou e parou um instante do tempo para a posteridade. E eu sempre gostei disso. E a fotografia sempre foi difícil. Na minha infância, na juventude, nos anos 80 para trás, era uma coisa muito cara. A gente fotografava sempre as coisas mais importantes. Eram uma ou duas fotozinhas lá, um batizado, um casamento, uma formatura, porque era cara e difícil. A gente ter uma máquina fotográfica era um sonho impossível. que eu vendia aqui. Mas, a partir de 87, eu consegui a minha primeira máquina e comecei a registrar, do jeito que eu tinha vontade. Porque, normalmente, as pessoas batem fotos só de pessoas. Eu sempre gostei de bater fotos das paisagens, das pessoas, das cidades. Eu comecei a registrar, começando pelas fotos antigas que eu vi lá do meu sogro, que tinha fotos muito antigas, em vários momentos da cidade. E eu fui juntando aquilo e, assim, porque eu gostava, achava muito interessante. Mas, de repente, quando eu comecei a mostrar para algumas pessoas, as pessoas ficavam encantadas, ficavam em estado de excitação grande, porque não tinha esse acervo em canto nenhum. Não havia esse registro fotográfico, nem de museu em canto nenhum. E as pessoas, eu percebi que aquela memória não era só minha. era uma memória de toda uma cidade que estava guardada. Que eu consegui, então, mais algumas fotos, mas é muito difícil, porque as pessoas não querem disponibilizar, têm medo, dizem que já emprestaram fotos para copiar e não devolveram ou danificaram. E foi difícil para conseguir. Mas o primeiro que eu consegui foi do meu sogro, do Zé Augusto, do Cartório. Consegui algumas. E depois foi aparecendo muito raramente uma ou outra foto. Mas é difícil para a gente montar um acervo de fotos, tanto pela questão que era uma raridade você bater foto, como o zelo das pessoas com essas fotografias. O curioso é que, apesar desse seu gosto por fotografias, você coleciona algumas histórias traumáticas envolvendo fotos. Conta aí para a gente um pouco sobre essas experiências desagradáveis. Bom, eu tenho essa facilidade de juntar as fotos dos outros e de perder as minhas. Para começar da infância, eu só consegui bater uma. Agora, recente, coloquei lá na minha página. Todo mundo estava colocando a foto da infância, na face, eu botei também. E do casamento, simplesmente não tem nenhuma. Eu contratei o melhor fotógrafo da cidade da época, o Davi. Mas roubaram a máquina com filme dentro. Não sobrou nem uma fotozinha sequer. Não registrei nada com a minha máquina amadora, porque você contrata o melhor da cidade, não é o que você vai querer no meio de fotos em amadora. Mas levei este azar. A minha formatura também, a colação de grau do antigo segundo grau. Minha família veio também do interior de mais. Segundo o fotógrafo queimou. Não sobrou nada. Da oitava série, só consegui bater uma. Inclusive, eu tenho ela escaneada, mas não faço a menor ideia de onde foi parar a original. Está lá em casa, em algum lugar do passado. E de lá para cá, vem aqui acumulando situações assim. Com a máquina digital, que você pode bater à vontade, mas tem a hora que chega um momento crítico, aquela foto mais importante do momento, aí a pilha se acaba. Enfim, também tem foto que desaparece do cartão. É difícil. Eu tenho esse problema com as minhas fotografias. Ainda bem que eu não tenho com a dos outros. Dos outros, eu estou juntando. Tem foto que eu encontro das pessoas que as pessoas não sabiam que existia. Como que eu coloquei essa semana do secretário de educação, logo no ano que ele entrou aqui. Certo? Aí, infelizmente, estou com esse problema aí. Mas isso não tira a minha paixão pela foto, não. A cada vez eu quero mais e bato muita foto de todo canto que eu vou. Se eu pudesse, eu tinha outra pessoa registrando para ter o plano A e o plano B. Mas como não dá, é só a minha foto mesmo. Depois de iniciar esse acervo fotográfico, de organizar o acervo, você empreendeu um trabalho voluntário de divulgação dessas fotos, através principalmente de exposições e palestras em escolas. Qual era a reação da comunidade escolar, dos jovens, das crianças, quando você apresentava essas imagens históricas de Maracanau? Os mais idosos ficam encantados, que não imaginavam rever a sua história perdida já há tanto tempo. E os mais jovens, que não viram aquela história acontecer, a maioria simplesmente não quer acreditar. Mas isso aqui é Maracanau mesmo. Tenho certeza que tinha esse prédio aqui. Porque, infelizmente, nas fotos do Maceio, tem uma série de prédios antigos que foram demolidos. Locais que foram totalmente modificados. Porque Maracanau, na verdade, nos últimos anos, passou por uma aceleração de crescimento, de mudança muito grande. Praticamente, a Maracanau, que existia nos anos 80, foi derrubada e surgiu outra cidade. Pessoas que estão há 10 anos fora de Maracanau, quando chegam aqui, se perdem na hora. Não faz a menor ideia onde é que está mais nada, porque mudou. Eu comparo até com a nova Jaguaribara, que derrubaram a cidade antiga e fizeram a nova. Só que aqui tem um diferencial. No Jaguaribara, a população antiga foi junto. Aqui não foi. Ao longo do tempo, os maracanauenses jovens, eles saíam daqui atrás de oportunidade, que não tinha aqui na época. Não tinha essas indústrias, não tinha todo esse comércio. E os antigos que ficaram, vão envelhecendo, morrendo. E quando foi, no início dos anos 80, principalmente, veio para cá toda essa população dos conjuntos, que hoje em dia está aí, mais de 200 mil pessoas. Nós, nesse período entre os centros, em 1970 e 80, nós foi uma cidade que mais crescemos no Brasil todo. A população aqui, já tinha no centro em torno de 7 mil pessoas, de repente tinha 152 mil pessoas. Aí essa população enorme que veio de fora, para os conjuntos, simplesmente suplantou a população existente, que era pouca, e sumiu. A população antiga sumiu no meio dessa multidão de gente. E essas pessoas, quando chegaram, não viram essa história, que a cidade tinha antiga, não viram a cultura, porque eles foram que trouxeram a deles, porque as pessoas aqui eram poucas e idosas. E o que acontece? Maracanã foi transformada em outra cidade, com outra história, com outra cultura. Pouco sobrou da nossa antiga história, como a Santa Tânia de Itaguari, a festa, a procissão, a missa, aqui o São José, as quadrilhas, as quermesses, que acabaram, não existiam mais. E pouca corra sobrou do Maracanã antigo. Inclusive, eu me lembro quando era menino, que tinha até a bomba meu boi, que também sumiu no meio dessa história. Aí, portanto, essa história, essa cultura antiga precisa ser resgatada. Desde muito tempo que eu vi e sumir, mas é difícil para você fazer voltar, porque quem faz uma cultura continuar é a sua população. População antiga, passando geração em geração. Isso aí foi quebrado em Maracanã. Com a novidade das redes sociais, esse seu trabalho, o seu acervo, começou a se expandir e atrair ainda mais a atenção dos maracanaoenses em especial. Eu lembro que as primeiras imagens virtuais começaram a circular ainda no Orkut, há uns 5 ou 6 anos. Principalmente através do compartilhamento de internautas famosos aqui na nossa cidade, como o empresário Tiago Campello e a professora Gildênia Moura. E esse ano, você criou no Facebook a página Maracanau Antigo, que em 8 meses de existência já tem mais de 3.500 fãs. O que você percebe em termos de interatividade dos curtidores desse espaço? Quais as fotos que chamam mais a atenção? Qual é a faixa etária do público? Esse tipo de coisa. Bom, eu foi a partir de fevereiro que eu vi que não estava tendo condição de divulgar esse trabalho. É difícil. Você divulga, você vai a uma escola, mas várias outras não conhecem. Na verdade, quem me chama são meus amigos, professores, que conhecem a minha história e chamam. Mas a maioria das pessoas não conhecia. Eu resolvi, então, colocar na rede social que tem divulgação no mundo todo. Maracanau e em peso estão por aí na rede. É o melhor lugar para colocar para que as novas gerações e as antigas vejam. Já que os mais novos acessem poderiam mostrar para os pais, para os avós. E realmente deu certo. A faixa etária que mais tem audiência é justamente pessoal entre 24 e 34 anos de idade. Primeiro lugar. Em segundo lugar vem 18 a 23 normalmente. Mas tem gente lá a partir dos 13 anos até mais de 65 anos de idade que a estatística mostra. E assim, gente vem de outros estados do Brasil. Os principais estados do Brasil, se você olhar lá e cidades que estão desconhecidas, tem gente que acessou, que a página resiste. E também de outros países. Até Suíça, por exemplo, tem lá. E eu imagino tanto pelas pessoas que falam que saudade de Maracanã que bom estar vendo a história da minha cidade de novo onde eu nasci e me criei. E também aqueles anônimos que não dizem nada, que não encurtem. Porque esses 3.500 aí mais ou menos é porque pouca gente clica lá em curtir ou compartilhar. A maioria faz só olhar. E quando ele entra aí registra lá. E também registra os que curtiram aí vai multiplicando. tem imagens aqui que eu coloquei que chegou até 15.000 pessoas que foram alcançadas com a publicação. Uma semana que eu coloquei fotos dos anos 80, 90. Certo? Justamente aquela faixa que nasceu aqui, que já viveu aqui nesse Maracanã. Quando eu coloquei fotos da praça, do calçadão, do Gereçate, do Shopping, da Oreja do Shopping, as pessoas deram de frente com a sua história. Eles estavam vendo uma história antiga que não era deles, que não tinham alcançado. Quando eles viram a história deles, aí a audiência foi a 15.000 pessoas. Certo? Aí as pessoas ficam encantadas com aquilo, que não viam aquilo. Você pesquisava até antes de fevereiro, você pesquisava fotos da antiga Maracanã. O seu marco você podia encontrar uma foto clássica da estação de Maracanã. Inclusive aquela foto que vive sendo divulgada em todo canto da estação de Maracanã por três ângulos e também uma sendo derrubada, é a foto do Zé Augusto Guerreiro que tentou inutilmente conter a demolição mas não conseguiu e ele resolveu pelo menos registrar o momento. Essa foto eu já vi foi a primeira antiga que eu encontrei que não era lá do João Guerreiro. E muito canto eu já vi ela reproduzida mas ninguém coloca. Aquela foto lá é do José Augusto Guerreiro de Brito, do cartório guerreiro. quem for usar aquela foto de novo por favor coloque lá porque ele foi que teve o cuidado de registrar. Algumas das imagens mais impactantes do seu aceso são justamente essas que registraram essas derrubadas demolições de pontos históricos de Maracanã. Principalmente a da estação ferroviária que foi o José Augusto Guerreiro quem tirou a foto e também a do Chafariz da Praça Major Braz. E essas demolições elas ocorreram no cotidiano dos maracanauenses mas que a maioria só se deu conta depois de ocorrido o fato. E muita gente hoje faz a mesma pergunta que agora eu repasso para você. Afinal de contas o que aconteceu? Por que esses pontos históricos essas edificações foram derrubadas e ninguém fez nada? Inclusive eu fiz uma palestra agora há poucos dias no centro paroquial e o Vigário também fez essa pergunta que estava assistindo e ficou perplexo com aquela quantidade de prédios demolidos. E fez essa pergunta também por que isso aconteceu e ninguém fez nada? Realmente é uma pergunta difícil de responder porque a estação foi naquele período que Maracanau foi emancipado mas não tinha prefeito. Que no dia 6 de março foi a plebiscito que vitorioso aí no dia 4 de julho daquele mesmo ano de 83 foi a lei estadual tornando Maracanau oficialmente emancipado mas o prefeito mesmo só assumiu o Almiduto e os vereadores foi no dia 5 de janeiro de 85 portanto aí entre 6 de março de 83 e 5 de janeiro de 85 a cidade ficou sem comando mas aí não foi só nesse período que as coisas foram demolidas infelizmente nem naquela história da falta do amor as coisas antigas da preservação que é uma coisa que o Brasil é campeão nisso você vai na Europa tem correlado a Idade Média e aqui a gente não tem coisas feitas aqui nos anos 60 e assim falta essa questão da identidade do povo de Maracanau como eu falei essas pessoas novas que chegaram que não tiveram contato com essa história antiga com essa cultura não conseguir ainda absorver isso e sentir-se filho de Maracanau porque não precisa você nascer aqui para você se sentir assim eu por exemplo não nasci mas eu me sinto filho de Maracanau desde quando eu me entendo por gente eu já estava aqui vivendo nessa cidade vendo as coisas acontecer a história passando na minha frente nós temos atualmente restando de patrimônio só a casa Rodolfo Tioff que graças a Deus o prefeito Roberto Pessoa teve essa sensibilidade de restaurar que estava prestes mesmo a cair quando ele assumiu em 85 no 2005 e foi restaurado e a igreja que no caso nossa igreja tem 140 anos tem só esses dois prédios antigos inclusive segundo me falaram o Metroforo com conta daquele túnel bem próximo ali da da rua da igreja chegou a dizer que talvez ela pudesse cair chegou até a cogitar de fazer outra igreja no outro canto ainda bem que nenhuma das duas coisas acontecia e a igreja ficou aí porque é o nosso patrimônio mais antigo no momento e segundo lugar a casa de Rodolfo Tioff e o restante infelizmente o poucos prédios que tinham que aqui nunca foi uma cidade rica de casarões como Minas Gerais tem outros cantos mas o pouco de história que a gente tinha as casas foram descaracterizadas as pessoas não tem essa ideia que tem que preservar originalmente não temos nada tombado inclusive eu até coloquei na minha página agora recente uma campanha para tombar as três igrejas mais antigas daqui a matriz São José de Santo Antônio e a da Colônia para que não aconteça isso com elas de chegar alguém achar que é um prédio antigo que está enfim não faz parte da paisagem moderna porque parece sempre Maracanau as pessoas não tem visão do que é antigo que tem que ser preservado e vão derrubando e na pior da situação é que depois você tem a foto antes e depois no lugar onde foi demolido não foi feito nada o pior é isso primeiro que não justifica você demolir um prédio antigo para fazer cor nenhuma você pode se é para construir você pode colocar em qualquer lugar você não pode mover de lugar um prédio antigo e pior ainda você ver que o pessoal mais se revolta com ver as fotos é o antes e o depois é que depois não ficou nada no lugar como o caso do chafariz da praça não tem nada ali o chafariz a estação nada foi feito no lugar a única coisa que tiraram aquele casarão que tinha onde foi o correio a junta de serviço militar a carpintaria saiu para ampliação da vinha da lagoa mas as outras corras antigas não foi feito nada no lugar inclusive o metro forte roubou três quarteirões de maracanau inteiros e poderia ter sido feito de outro jeito mas agora é tarde a história já se foi bom Ailton depois de tudo isso depois de reviver essas lembranças algumas bem amargas por sinal você pode nos dizer qual é o seu maior sonho em relação ao resgate a história de maracanau bom esse ano além dessa página no facebook que é maracanau.antigo espero que as pessoas que não conhecem acessem é o endereço do facebook www.facebook.com barra maracanau.antigo maracanau sem acento eu fiz também uma página que ainda está em desenvolvimento mas já está no ar que é museu virtual de maracanau que não tive tempo de terminar mas já está lá as pessoas podem ver e o meu sonho é que esse museu não fosse só virtual existisse maracanau um museu físico onde fossem resgatados objetos e fotos antigos que as novas gerações pudessem conhecer essa história e os antigos pudessem relembrar os velhos extremos de maracanau e que isso tornasse uma política pública que fosse tomada de conta pelo poder público mesmo e que isso fosse para frente porque na verdade eu tenho outras obrigações eu não posso dedicar meu tempo a isso essa página e mais essa acervo que eu vou juntando conversando com as pessoas eu faço assim no momento de folga que aliás é muito pouco essa folga aquela que eu trabalho de manhã e tarde e noite certo? mas não é uma coisa que faz parte das minhas obrigações do dia a dia inclusive essas palestras que eu andei fazendo atualmente que me chamaram professor de história que já está havendo essa preocupação aqui na Secretaria de Educação da questão da história do cuidar e o cuidar da cidade cuidar do lugar onde você mora exige essencialmente você conhecer a história e conhecer o Maracanau atual inclusive chegou a fazer um City Tour com um grupo de coordenadores do Marra Educação e por último com professor de história e geografia e esses locais interessantes que poderia fazer um City Tour seria começando pela Praça Matriz já que Maracanau começou ali ao redor da Lagoa e da nossa Praça Matriz onde tem a igreja onde teve a estação que já foi demolido o chafariz do outro lado nós temos o Sanatório de Maracanau criado em 1952 para receber pessoas com tuberculose de todos os cantos aqui ao redor não foi feito para Maracanau e sim para pegar pessoas de fora e o Hospital de Maracanau era uma mini cidade com tudo dentro para atender aquelas pessoas o tratamento era longo os remédios não eram eficazes e a pessoa ficava em isolamento aí depois daí nós temos a Lagoa onde surgiu segundo a história os índios pitaguarins se estabeleceram primeiro aqui quando vieram expulsos do litoral pelos colonizadores para depois também ser expulsos para a região lá das serras e ali em redor nós temos nossos prédios mais interessantes como o teatro toda a parte do poder judiciado tanto do TRE como a parte criminal o estádio municipal em construção aí logo a seguir vizinho nós temos a Colônia do Anujuste que foi o antigo leblosado que não funciona mais assim mas também era uma mini cidade que foi feita para receber pessoas de toda a região aqui norte e nordeste que vinham com essa doença já que nos anos 30, 40, 50 era uma epidemia que existia no Brasil de rancenice e tuberculose e essas pessoas vinham para cá e depois desse tour lá pela Colônia você também deveria ver a escola de menores e também outra instituição que veio para cá e chamou a atenção da Maracanãú que era a antiga escola de menores delinquentes abandonados do Sanatão de Itaguari que o pessoal chamava de Sanatão de Buraco mas não tinha nada a ver dizia lá fazer medo do menino tinha quieto sinal de Sanatão de Buraco e depois disso nós temos a reserva indígena no Sanatão de Itaguari onde tem a igreja tem a grutazinha com esse buraco do Sanatão e mesmo onde sai água que o pessoal pega no dia 13 que é o dia da festa de Sanatão dia da processão e o outro fator também que trouxe Maracanãú a ser o que é todo esse desenvolvimento foi o polo industrial também é importante conhecer todo esse polo industrial a casa Rodolfo Tiof que fica também na página do Sára e a SEAS são as coisas que juntando o trem na coluna tem o justo sanatório de Maracanãú escola de menores as indústrias SEAS foram essas coisas que foram colocadas aqui que fizeram Maracanãú chamar atenção e crescer esses locais é necessário você mostrar as pessoas tanto pela história que eles carregam antiga como a importância atual que ainda possui e que a gente percebe que as pessoas não conhecem a maioria das pessoas mora nos conjuntos aí diz assim eu vou lá em Maracanãú se refere ao centro ele não se sente morando nos conjuntos morando em Maracanãú e de fato você ainda até pouco tempo via placas apontando dentro de Maracanãú apontando para o centro dizendo Maracanãú se você registrar todo dia uma foto de Maracanãú você em pouco dia você já tem uma cidade diferente para você mostrar para as pessoas porque é a cidade totalmente em mudança não para de jeito nenhum bom meu amigo Ailton recorrendo aqui a um ditado popular foi preciso muito padre para fazer esse casamento desde o nosso primeiro contato há aproximadamente um ano e nós viemos buscando um momento favorável para realizar essa entrevista e finalmente chegou esse momento e valeu a pena especialmente para o internauta maracanauense de outras cidades que tem a oportunidade de saber mais sobre o seu trabalho que é um grande exemplo de cidadania de generosidade eu espero que a sua atitude inspire muitas pessoas muitos maracanauenses a pesquisarem um pouco mais sobre a nossa história e assim nutrir como você bem disse o amor pela terra das maracanãs parabéns pela iniciativa e muito obrigada bom no nosso resumo aqui da história é claro que ficou muita gente muitos fatos ficaram de fora que não deu para a gente falar a gente seguiu aqui um roteiro breve mas assim tem muita coisa interessante que eu não falei aqui para vocês verem na parte como por exemplo a história do homem adulto a história do padre Vale que foi uma pessoa muito importante aqui para Maracanau que eu não falei e uma série de pessoas que participaram da emancipação política que precisam ser reconhecidas inclusive eu queria nesse momento também deixar registrada a questão do João Guerreiro de Brito que já faz sete anos que faleceu que foi importantíssimo na emancipação em Maracanau e não existe ainda nenhum prédio, rua nada que tenha uma homenagem a ele eu acho que ele merece pelo trabalho que ele fez trabalho voluntário onde ele participou de várias situações de Maracanau foi delegado foi presidente de time de futebol aqui em Maracanau era o tabelião do cartório onde muitas pessoas iam passar a aconselhar com ele e o juizade de menores também que ele foi o presidente durante muito tempo enfim ele tem um trabalho todo esse voluntário já que o sustento dele vinha da atividade dele do cartório a coluna tão justa também que ele trabalhou ele merece ser lembrado em algum monumento conclama as autoridades que façam justiça ao nome dessa pessoa que muito contribuiu para a história de Maracanau meus amigos o programa de hoje fica por aqui eu Luciana Benevides entrevistei o professor Ailton Gomes fundador da página Maracanau Antigo agradeço pela audiência espero contar com todos na próxima edição do programa Colóquio aqui na TV Maracanã fiquem com Deus e até lá Música 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 Música